E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal River Solo HD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10, MCs, deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas e deixa nos comentários top... Deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação, rapaziada. Então, bora lá reagir às batalhas. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, todos os vídeos serão de reação, rapaziada. Então, tamo junto, é nóis. Então, bora lá assistir, rapaziada. Bora lá. E aí pessoal, eu olho pra criança ao nível espiritual. Porque eu vejo ele, sentado no asfalto. E amanhã aquele mano te amassando aqui no palco. Pode dizer? Eu tô em vida. Ou então erro, vai ter uma tentativa aí menor. Pode rir, pode rir, te dar um exemplo. Não rima assim, senão perde pro guri. Não perde pro guri. Rima desse jeito que cê vai ser o MC. Que você vai ser foda e vai estar nisso atual. Se se inspirar do guri, cê tá fora do nacional. JP a maçã, mano. E aí, e aí, e aí. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. E aí, e aí. 3, 2, 1. Mas melhor, equipe nacional, saia fora dessa bolha. Pode ficar de fora se isso for que me escolha. Por isso, agora eu não limito. Ele se inspirou em você. Por isso que travou até no grito. Ele gritou e ele fez bonito. Nacional pra mim é de segunda a sexta-feira. Seja em Guarulhos ou aqui em Madureira. O que é nacional? Por isso, obviamente, o setor não parou. E não me respeita. Nós dois viemos do jeito. Eu fiz bunda de andar por dia lá em Ribeirão Preto, porra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não sou um magneto, eu sou magnífico. Cê pensa que é aleatório, mas sou específico. Em toda levada que eu faço, eu trago. A Rimac eu entrego. Por isso, não sou fraco. Você é uma fresca no beat. Por isso que você não entende. O prêmio está assim. Rimac me surpreende. Aí você entendeu. Mande-se se f***. Sua rainha do Detroit não tocou. Vai fazer o quê? Vou continuar te batendo. Não importa o beat. Porque eu sigo aqui. Dizem que vou vendo. Cê entendeu. Que parceiro não tem poupit. Eu nasci fristalheira. Eu mando rap em qualquer beat. Então não importa. Por isso, bate na sua cara. É magnífico. Na verdade, não intercala. Cê não é magnífico. Aqui no improvisado. Na verdade, cê é só MC danificado. Cê manda rap em qualquer beat. Rima de moleque. Beatboxer. Eu mando beat em qualquer rap. Aí cê não vai entender. Faz uma diz. Seu rap é inglês. Mas hoje não sai feliz. Na verdade, cê é tomar no cu. Eu não preciso você. Por isso, cê é f***. F***-se. 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 Não, não, não. Essa é a vez. Ela rimou em português, inglês, só falou com francês. Filho, só esse detalhe. Ela rima em todas as línguas, vendo os dados do freestyle. Não, 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 não. Eu rimou sim, que ele é animal. Falo todas as línguas, já que o rap é mundial. Faltou os seus seis, você tomando o cu. Depois dessa batalha, olha pra mim e fala, merce e vou c... Não, 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 não. Não tem a manha, eu sou Naruto. Você vai morrer. Ah, Azenga! Cara, cara. Rimas em 3, 2, 1, a vida não é resort. Essa é a contagem regressiva que a plateia faz, pois sabem que vem sua morte. Você não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso você não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso, hoje você acaba parando no meu caralho. E é bate e volta, tá? Vem. Vai me guardar no bolso, olha que ridículo Mas aonde que cê vai guardar minha gima, minhas inteligências, meu dente, meu tido? Ei, não adianta reclamar não, ô arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado Jamais vou te explicar Se não gostar do voto do jurado, eles tão ali, é só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém Mando porém, quis gargirar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem Boa Isso é louco, o Johnny e o Guri tão rimando muito, rapaz Agora eu entendi, mano Rimas em 3, 2, 1 Ele ficou todo desesperado, agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano, pra casa você se adianta Eu sou do tipo que come quieto, por isso que almoça e janta Leva uma doa, olha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta Rimas em 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2... Constrói, cara aí, sou suporte não Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lá pedando um índice e mostrando cada detalhe Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle, eu não tenho rimado de suporte, eu tenho título com postline. Vira o que não adiantou nada, por isso que ele não avança, ele não entende de nada e não é misto inteligente, ele só se cresce como homem se estiver na frente de criança. O cara do 10 anos de corre tá vendando na minha frente. Sou rimado de porada, você é meu saco de pancada. Você sabe, eu sou da tropa do Leléu, mas tem criança e tô apoiando mais do que o Samuel. Mas que o Samuel, pois é essa batalha igual jogo de maquininha. Se o trio é três rugão, ganha de você fichinha. Porque de um lado tem Kandilevski do Marão, e do outro a derrota, o fracasso e a frustração. É verdade, a derrota e a frustração. Mas aí meu amigo, você vai ver no fim da noite quem é o campeão. Você falou que ganhar de nós é fichinha, os três melhores do Brasil. Você perdeu para três rugão na maquininha. Sua ficha ainda não caiu. Não, 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 não. Um, dois, três, dois, três, dois, um. Oi, oi, é o ser melhor do Brasil. Por isso você não viu, por isso que agora você passa a mão. Só que a gente tá no mesmo palco. E a Rime de compa igual. Diferentemente do meu parceiro. Por isso que isso é coerente. Rei do coliseu, você é nada. A rainha tá aqui na sua frente Só bora, só bora Uau Olá, bora é louco Stork em Stork JP abaçando agora e ele quer pagar de bar 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 você só tá gozando do título com o pau dos outros mas aí Tubarão você tá pronto porque eu tenho pra te matar Você também nunca foi campeão Então quando você for, você pode falar Aí menina, você não entendeu Essa breve sobreveu Foda-se, não dito a raia O MVP dessa porra sou eu Tudo bem, só que no final de tudo Você não entende o que eu vou fazer na Dini Free Então olha na sua frente A primeira mulher a tirar o seu título de MVP 2, 1 Eu lembro da BD há 5 anos Por isso eu digo uma improvisada Coisa com o Nacional do Picão Porque JP, sozinho você não é nada Não, não, não é com o Nacional do Picão JP sem eu Várias vezes já foi o campeão Eu sou a brava, grito pra caralho Tá chacena de Nadine Quem você pensa que você é Só por eu porque a Natino tá aqui Que rima furada Eu acho que esses caras Já tão de palhaçada Ele tem nacional Isso que eu anuncio Vota-se, seu Nacional Eu tenho três, é só de trio Eu não tô no estadual Só que agora é minha vez Você lembra Tubarão Só espera mais uns meses Igual eu falei do Sintonia Né não fuleiro Agora eu tô lá E é batendo nos seus parceiros É batalha insana, rapaziada É isso, mano Agradeço cada um de vocês Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 Deixa nos comentários Sugestões de temas Sugestões de batalhas Rapaziada Sugestões de batalhas Que vocês querem que eu faça a reação Aqui no canal Rima Slow HD Tamo junto É nóis Falou